Olá, tudo bem? Sou o professor Juro César Sanz. Estamos aqui para bater um papo importante. Juros de financiamento imobiliário. Você sabe que tem o Banco Central. É o Banco Central que vai determinar o limite, o valor máximo, ou melhor, o valor máximo que pode ser cobrado em relação aos juros remuneratórios de uma instituição financeira. Você sabe que apesar de aparecer no Banco Central, o limite, o máximo, muitos bancos continuam cobrando juros abusivos acima desse valor estabelecido pelo Banco Central. O pior de tudo, né? O pior de tudo que o judiciário, muitas vezes, não vamos generalizar, mas em muitos casos o judiciário entende que esse juros cobrado acima do estipulado pelo Banco Central não seria abusivo. Esse é o entendimento hoje através de várias orientações jurisprudenciais. Vale a pena lembrar que o contrato, quando tem juros abusivos, você pode fazer a portabilidade para um outro banco, verificar essa possibilidade, se compensa fazer. Sempre atento, aí o banco pode cobrar uma taxa maior, né? E depois inventar, ou melhor, uma taxa de juros menor e inventar um monte de taxa. Então, muitas vezes você acaba trocando de banco e você não está fazendo um bom negócio. Se você perceber que precisa fazer uma ação revisional, faça a ação revisional, muito bem fundamentada, esclarecendo quais seriam os juros e as cobranças abusivas, de forma bem didática, bem clara, e sempre anexo esse relatório apontando essas abusividades, tá bom? Então, siga os requisitos da petição inicial, 319 mais o 320, os documentos necessários para o êxito dessa ação. Quer saber mais sobre direito imobiliário, financiamento imobiliário? Vamos tratar aqui dentro do nosso canal, com muito carinho, com base no meu livro e com base nas nossas coordenações de pós-graduação. Eu espero você, meu aluno. Um grande abraço. Até a próxima.